O ensaio do coral do Tribunal de Contas de Mato Grosso foi diferente. A presença do maestro Natan de Matos Ferraz, que há mais de 20 anos mora nos Estados Unidos, enriqueceu e ampliou o aprendizado técnico vocal dos alunos do coral esta semana. De início, práticas de relaxamento corporal, seguido de um aquecimento vocal. Cuiabano, porém vivendo mais da metade da vida em Nova York, o maestro em visita à capital recebeu o convite para reger por um dia o coral do Tribunal de Contas Mato Grosso. Musicista desde os três anos de idade, Ferraz se formou na área de música em uma faculdade americana. Eu nunca fiz meu trabalho fora dos Estados Unidos, então, para mim, poder compartilhar isso é uma honra. Eu estou muito, muito ansioso, com muita felicidade no coração, é uma honra. Certamente ele vai contribuir muito com o seu trabalho, com a visão, uma visão cultural diferente, distinta da nossa, brasileiros, né? E certamente vai contribuir muito para o coral. A gente vai colher frutos dessa experiência por muito tempo. A música Remember, de sua autoria, encheu os alunos de mais inspiração ainda. Vamos mostrar aí para quem estiver assistindo um pouco desse talento maravilhoso, por favor. 600 Hours of Happy Days Cannot erase the memories In moments of pain 600 days 600 days Of happy years Will lift us up through the trials Will lift us up through the rainy days G1 BRUNA ONGINE 7 BRUNA Monger BRUNA K shipped B Gr